Para sempre no meu coração É que às vezes eu estou estressado e burro Mas é só contigo que eu paro, sou sensato e mudo E hoje não quero saber de estúdio Hoje tudo o que me interessa és tu Mas vou falhar contigo por não ser perfeito Porque eu sinto e sei que és tudo o que interessa A comparar com tu Agora até Guil com mais cuidado E esses bifos já não me deixam irritado E as canoquinhas na fila para tirar a foto Fazendo-me lembrar de ti e o pai fica todo babado E perguntaram se eu comprei a caçadeira Porque ter uma princesa ainda por cima era a primeira Só se for para atirar para o ar Da boa só para avisar Resgou a felicidade mas da mais pura e verdadeira Para sempre no meu coração Nada vai levar você de mim Vou com você até longe daqui Para sempre no meu coração Eu só quero ver você sorrir Até no dia em que eu sumi Isto é daquele amor que não tem distância Só dor no peito, importância e substância E o engraçado é saber que o que me cansa É dar-te a liberdade para voar Depois vira ânsia Dá a dizer-me que é para sempre que tenho que honrar o compromisso Pare e pense e agradeço à tua mãe por isso Vai haver momentos em que acreditar vai ser difícil Mas tu és linda e por favor nunca duvides disso Um dia leve-te ao altar Agora não pense nisso porque ainda não é hora Vou confiar em ti És tu quem manda na tua vida Mas se ele não te respeitar Vou-lhe explicar que tenho que saltar fora Só quer ser bom pai Não te iludir Sei que não vai ser fácil Mas um dia se eu não conseguir Quando me quiseres para se lembrar Eu vou sorrir daqui E quando fracassares Nunca te esqueças que eu estou cá para ti Para sempre no meu coração Nada vai levar você de mim Vou com você até longe daqui Para sempre no meu coração Eu só quero ver você sorrir Até no dia em que eu sumi Eu e tu é para sempre 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 Para sempre meu coração Eu só quero ver você sorrir Até no dia em que eu sorrir Estou indo by broth3rmax Obrigado.